Os palestinianos fizeram a festa depois do jovem cantor Mohamed Asaf, de 22 anos, ganhar o programa de televisão Idul Os Árabe. Durante uma noite, os palestinianos esqueceram o conflito e acompanharam em telas gigantes colocadas na faixa de Gaza, Israel e na Cisjordânia o concurso. No final, celebraram a vitória com fogo de artifício. Até o presidente da autoridade palestiniana se congratulou com o feito, dizendo que há um motivo de orgulho e uma vitória para o seu povo no caminho para alcançar o sonho de criar um Estado palestiniano independente com Jerusalém como sua capital.